Oi gente, bora pra mais um vídeo no canal e hoje eu vim trazer pra vocês o Maquiando o Cliente. Espero muito que vocês gostem, se você gostar desse tipo de vídeo, deixe seu joinha, se inscreva no canal se não é inscrito. Bora pra pele então, comecei hidratando a pele com a linda Thalita Barrichello. Não mostrei, mas usei um primer da Revlon, aquele pra tampar os poros, mas ela tem pouco poro, então apliquei bem pouquinho. Fiz uma misturinha de base, usei a Milani 01 e a 370 da Revlon. A pele dela ficou um pouquinho escura, mas aí eu dei uma compensada com os corretivos. O corretivo que eu usei é o D4 da Criolan, apliquei esse em creme e ela tem uma olheira um pouquinho mais funda, então quis dar uma caprichada ali. E aí, gente, eu fiz todo o contorno, né? Toda a iluminação no nariz, no queixo, na testa e depois, por cima, eu vim com um corretivo líquido. Pra esfumar melhor e também pra ficar mais cobertura, pra mesmo então ficar fininho. Pra fazer os contornos, eu usei o Pecan da Maquie, que é o meu preferido da vida, não troco esse Pecan. Rende muito, é um potão muito grande e a maioria das peles você usa até em pele mais clarinha. E aí, eu fiz com o pincel de cerda sintética, sintética não, desculpa, natural. Vim com o pó W25 e apliquei na área mais clara só, tá? Como contorno, eu usei essa paleta da Revolution, usei as duas cores de contorno que eu sempre uso, na testa e no nariz, aqui embaixo do queixo. Nas laterais, eu misturei o blush e o contorno, tá? Apliquei o pozinho da Laura Missier pra selar todo o rosto. E depois, eu vim com o pó translúcido pra gente começar os olhos. Agora, a gente vai pra parte dos olhos e eu vou começar esfumando com a Soft Brow da Maquie. Vou aplicar em todo o côncavo e pálpebra fixa. Depois, eu vou vim com a Suisse Chocolate, que é um pouquinho mais escura. E vou marcar o côncavo com o pincel 186 da Dye Makeup, tá? Então, marco bem o côncavo com essa sombra. Depois, eu venho com a Expresso e vou aplicar ela em diagonal, gente. Em diagonal na pálpebra móvel. E depois, eu vou levar levemente para o côncavo, tá? Só fazendo aquela marcação inicial ali. Então, são três sombras que eu usei. E agora, eu vou aplicar um pouquinho de fixador, que é esse da NYX. Eu aplico com o pincel. Depois, eu dou batidinhas pra não ficar nenhuma marcação. Venho com o Vanilla da MAC e venho com o pincel 186, aplicando esse pigmento. Então, eu marco bem ali, como se eu estivesse fazendo um recorte. Porque o pigmento, ele é bem... Ele marca bem, né? Então, você vai parecer que fez um recorte, mas só aplicou cola ali. E o pigmento certinho na linha do côncavo. Aliás, na linha da pálpebra móvel, né? Depois que eu apliquei, esfumei com muita paciência. Eu venho com esse blush da MAC, um pouquinho mais escuro. E eu vou usar ele como se fosse um preto, gente. Eu vou esfumar em diagonal, junto com a Expresso ali, pra ficar bem escurinho. Depois, eu venho com esse pigmento da Fante, que ele tem um fundo esverdeado. E vou aplicar em cima do pigmento Vanilla, que tem um fundo dourado. Então, vai ficar bem brilhoso. E vai ficar um dourado esverdeado. Gente, fica incrível. Sério, eu amo esse pigmento da Fante. Eu acho ele sensacional, que dá pra misturar com vários tons de maquiagem. Vai dar um super up na sua make. E aí embaixo, eu vou usar a Sui Chocolate e a Expresso, tá? Só fazendo esse esfumadinho inicial aí. E depois, eu já venho com o lápis branco da Maquie, na linha d'água. E abaixo, que eu não mostrei, nesse cantinho interno, eu coloquei um pouquinho do pigmento esverdeado da Fante. Aí, apliquei máscara de cílios. E em cima e embaixo, eu apliquei os cílios postiços. E aí, a nossa make, nosso esfumado, está pronto. Maquiagem mais fácil, gente. Vocês podem se adaptar, usar os produtos que vocês quiserem. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, de se inscrever no canal. E, gente, o iluminador que eu usei também, não mostrei aí, mas foi da paleta da Revolution, tá bom? Os cílios que eu usei, aqueles de mink, bem juntinho, bem, bem volumoso. E aí, o batom, gente, eu vou mostrar aí o nomezinho dele, que eu nunca sei falar. É da MAC também. Faz tempo que eu fiz essa maquiagem, queria trazer pra vocês, mas acabou ficando pra trás dos outros vídeos. Então, é isso, meus amores. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!